Fala galera do Globosport.com, tudo bem? São Paulo e Fluminense fazem o tradicional clássico tricolor nesta primeira rodada do Brasileirão. Vamos aproveitar então para relembrar na enquete do baú, jogos entre os dois times que se tornaram inesquecíveis e entraram para a história. Confira aí as opções. Na reta final da conquista do Brasileiro no ano passado, o Fluminense, com a ajuda da torcida adversária que torcia contra o tricolor paulista para prejudicar o arquirreval Corinthians, goleia o São Paulo por 4 a 1 e fica muito perto do título. O Washington brilha com dois gols no 3 a 1 do Fluminense sobre o São Paulo pela Libertadores de 2008, num dos jogos mais emocionantes da história do tricolor carioca. Em 2002, só que pelo torneio Rio-São Paulo, o tricolor do Morumbi vence num 4 a 3 eletrizante, onde Rogério Senne defende um pênalti cobrado por Roger, faz um belo gol de falta. Mas na saída de bola, é surpreendido pelo mesmo Roger, com um golaço de cobertura. Em 86, num dos jogos da conquista do Brasileiro, o inesquecível São Paulo de Miller, Silas e Pita vem ao Rio e vence o Fluminense no Maracanã por 3 a 2. E aí, já votou? Não perca tempo, vote logo e confira. Um abraço e até a próxima.